You know what to do with that big fat butt Wiggle wiggle Hey, 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 hey Let's go, let's go Cadillac, Cadillac, pop that drum I'll leave you with that drum I'm tired, working at 95 Oh baby, let me come and change your life Caralho Essa meia de gata, oh louca, hein Ela vai fazer falta Ela vai fazer muita falta no pânico Quer dizer, se é que o pânico tirou ela ou não Bom, não sei Bom, foda-se Cadillac, câncer da porra Quando você pensa que não Eu vejo que tem carro que passa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Só pra vocês terem ideia Tudo bem que eu moro no bairro Paraisópolis E já não é nem perto do aeroporto Mas puta que pariu Os locais que eu tento filmar Só passa o avião pra lá, pra cá In, voltando Puta que o policial cheio de saco Ladies and gentlemen Aqui que eu falei do W.A.B.U. do canal W.A.B.U. É, como vocês viram aí no vídeo Hoje eu não comecei cantando não Eu já comecei dançando Por que? Tá muito óbvio do porquê, né? É, porque agora É, recentemente não Eu tava vendo uns vídeos aí No YouTube E realmente uma das coisas que marcou aí Dá pra ver que Por causa de quem? É bem óbvio por que eu comecei dançando, né? Por causa do W.A.B.U. WINDERSON Isso mesmo W-H-I-N-D-E-R-S-S-O-N WINDERSON Que beleza, né? Por causa dele Por que? Eu tava assistindo os vídeos dele Que ele agora começa meio que dançando umas músicas internacionais que ele gosta E ainda mais agora Com a versão E ainda mais na versão forró swingueira Que puta que eu faria Porque toda vez que eu vejo ele começando o vídeo dançando Ele lembra exatamente eu Quando eu dançava até os 14? Não, até os 13 anos Só pra vocês terem ideia Eu já tenho um histórico de O que eu aprendi a dançar muito cedo Que é lógico Que a inspiração que eu tive Pra começar a dançar Um deles foi um brasileiro chamado Latino Por causa que eu queria saber Como é requebrar que nem ele Pra poder pegar mulher Ao mesmo tempo Eu aprendi a dançar um pouco freestyle Alguns passos de freestyle, né? Graças, é lógico Ao cantor internacional Que fez muito sucesso na época Que puta que eu pariu O rei do pop Que infelizmente não está entre nós É ele mesmo O Michael Jackson OU Foi que Ou seja Foi através do Michael Jackson Que eu aprendi a dançar Que eu aprendi a fazer o moonwalk E a volta ao mundo Que é mais conhecido Que é tentar fazer Mais de dois ou três giros Hoje em dia Eu estou tão desleixado Que eu nem treino mais de treinar Que hoje em dia Se eu for tentar fazer um giro Já fica o meu tonto Imagina tentando fazer três Imagina Então É foda Tinha que ser o Windows É porque o seguinte Lógico Ele estava dançando Quando ele falou assim Que ele gosta de música internacional Beleza Vamos lá, Windows Aê, beleza Então você é que nem eu Gosto de música internacional Porém Ai, pessoal Achei suigueira Ah Lembrou justamente Como eu era no começo Dançava xé Funk Swingueira Não, forró não Porque forró Não tinha parceira de dança Para dançar E a única que eu tive Parceira de dança Para dançar forró Eu acho que foi com a Jéssica É isso mesmo A irmã do Alex Tá Porque eram três Jéssicas Lá na ONG E das três Só uma era irmã dele As outras Nem era Ah, cada uma tinha Não sei se tinha irmão Não, mas eu vivia sozinho E é muito Sinceramente Ah, não Pera aí Teve um tempo Que também Eu cheguei a dança forró Que foi numa quadrilha De festa junina Mas era Mas era numa creche Não era nem numa ONG Era numa creche Agora eu acabei de ler Então O Edson Tinha que ser tu mesmo Viu Para começar a dançar Essas músicas Internacionais de axé Quer dizer, invenção de forró e axé E é lógico Que é graças a ele Que eu tô meio que agora Escutando algumas músicas Então Como ele citava muito O Canal Vesgo Que é o cara Que consegue mixar As músicas internacionais Com outras versões Lógico Eu fui escutar aquela música Sinceramente Eu não sabia se eu cantava Ou se eu dançava Ou se eu ria Porque só para você ter ideia Eu vi lá Que tinha algumas músicas Que eu gosto Que ele conseguiu deixar Na versão forró E swingueira Eu achei muito engraçado Porque eu fui mostrar Para o meu amigo Pelo menos a música Que eu gosto Para caramba Você sabe que eu gosto De heavy metal Então eu fui escutar As músicas de heavy metal No modo forró E swingueira Eu me rachei de rir Porque eu Eu não sabia Se eu cantava Se eu tava já logo Empolgado Na irritação Por lembrar Que é de heavy metal Ou não sei Se eu dançava forró Mas engraçado É tentar dançar Uma música Que é De uma mulher Que parece que tá chorando É pior ainda Então é por isso que Lógico Eu peguei um pouco Da influência dele De começar Não dançando Mas sim Começar cantando Que era melhor Mas só vendo que Nesse vídeo aqui Eu tive que Começar meio que dançando Justamente por causa disso Porque primeiro Lógico E uma delas É porque eu gosto Muito da medigata Era uma das Paniquetes Que eu gostava Para caramba Pelo jeito malandrona Lógico Era uma das paniquetes Acho que um pouco Mais cobiçada Vamos dizer assim E não só por causa dela Ou seja Ver a medigata E ao mesmo tempo Escutar aquela música Do Jason Derulo Que só para você ter ideia Eu escuto Eu já cheguei a escutar Quase todas as músicas Do Jason Derulo Mas a única música dele Que eu não gostei Foi justamente essa Que tem a participação Do Snoop Dogg Ai que é chato Que sinceramente Eu achei chata Para caralho Mas na versão Que eles fizeram Swingueira Ficou muito bom A gente junta A fome Com a vontade de comer Ou seja A medigata Mais uma música mixada Dá isso aí Esse resultado Bom e é isso Agora vocês já estão sabendo Por que eu sei dançar um pouco Justamente pelo meu histórico Comecei a dançar desde cedo Era com um ou dois anos Porque como Eu não tinha nada Para entreter A não ser a televisão E o meu primo ainda O meu primo ainda Não tinha nascido Só tinha um júnior Mas eu não me entendi Muito com ele Então é lógico Em casa Assisti a videoclipe Então no programa Rau Gil Acabei assistindo latim Foi aí que eu aprendi A dançar A fazer a quebradeira Que nem ele E depois E em seguida Quando eu mudei Para o canal da MTV Sem querer O primeiro vídeo Eu clico Que é o B-Fi Do Michael Jackson Que é o Que foi o Billy Jim Que é na hora Que ele faz o Moonwalker E seguida De volta ao mundo Foi aí que eu aprendi A fazer que nem ele E é isso mesmo Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até porque Já serve uma coisa Que eu estou desabafando Com vocês O porquê Que eu comecei Esse vídeo desse jeito Tá Então assim Obrigado Wilson Nunes Por tentar Por tentar fazer Eu relembrar O meu passado E obrigado Também ao canal Vendo Pra ver Essa mensagem Como vocês estão vendo Agora eu estou me aproximando Justamente do local Que tem muito movimento Então é o seguinte Para a mulherada Que gostou de assistir Esse meu canal Um beijo E para os caras Que gostaram de assistir O meu canal Valeu Então é isso mesmo Eu fico por aqui E até o próximo vídeo Tchau